Hoje vamos falar sobre um assunto que todo mundo gosta, casa limpa, é isso mesmo. Vamos falar de limpeza, impermeabilização e lavanderia de tapetes e tem também a higienização. Estou aqui com o Vinícius, ele que é o fundador da Sofá Clean, que há quase 11 anos, essa empresa já é sucesso no mercado, fazendo toda a diferença quando a gente fala de qualidade de vida na casa. Além da qualidade, a saúde está em primeiro lugar, nossos antes queridos. E além da estética, que nós vendemos a estética, é a saúde. Muita gente ainda não sabe a importância dos estofados e tapetes limpos. Então me fala um pouquinho dessa diferença. Existe a limpeza, a higienização, a impermeabilização e a lavanderia de tapetes. Qual a diferença entre limpeza e higienização? Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Limpeza é o que a gente faz para remover o que está a olho nu, manchas, uma sujidade mais pesada. Higienização é um procedimento que a gente faz após a limpeza, uma pulverização de um produto específico que faz a remoção de agentes patogênicos, que é vírus, até mesmo vírus, acros, bactérias, micro-organismos que possam trazer, prejudicar a nossa saúde. Nossa, que incrível isso. Além de limpar, deixar tudo limpinho, ser estofado, zerado, porque a gente fica limpo como novo. É impressionante. Como é que é o serviço de vocês? Porque eu sei que vocês têm aí várias equipes atuando hoje na Grande Vitória. Como é que eles chegam na casa do cliente? Eles chegam antes de adentrar dentro da casa dos nossos clientes. Já colocam as luvas, propé, máscara. Nossos equipamentos são todos higienizados antes de entrar dentro da casa do cliente. E vai todo preparado para poder entregar um serviço de qualidade, principalmente não trazer nenhum risco à saúde ao cliente. Porque às vezes a gente pensa assim, ah não, vou me proteger, né? Vou usar minha máscara, o álcool, vou lavar bem as mãos. Mas e o risco que você corre quando tem os ácaros, os agentes todos embutidos no sofá, que é onde muitas vezes você passa a maior parte do seu dia, né? Sim. A gente só lembra das mãos, mas a gente esquece que a roupa, o calçado da gente, no tapete, está trazendo até mesmo o vírus, bactérias para dentro de casa. E é por isso que é importante fazer a manutenção da limpeza, tem a impermeabilização também. Também, né? É importante. É muito importante. Os líquidos, então, que eles não penetram, né? Você tem um sistema de impermeabilização que não danifica o tecido, nem a textura. O sofá continua com aquele tecido gostoso? Sim. A impermeabilização é um procedimento, é uma pulverização do impermeabilizante, uma película protetora que é aplicada sobre o tecido do sofá. e ele protege o sofá ali dentro de um ano e meio. Falando a respeito dessa impermeabilização, eu sei que a sua é especial porque não é inflamável. Não, não é inflamável, não pega fogo. Existem produtos no mercado aí que empresas usam produtos inflamáveis. É um produto com preço mais baixo. Ele funciona? Funciona. Igual o não inflamável, mas o risco que ele traz para dentro de casa é muito grande. Vinícius, vamos falar agora de limpeza de tapetes, que eu sei que tem uma lavanderia super bacana. E a entrega, gente, é assim, rapidinho. É rapidinho, né? É rapidinho. É. A Sofá Cleaner tem uma lavanderia especializada para tapetes. Dentro da empresa a gente tem centrífugo de tapete, temos estufa, onde o tapete do cliente é todo tratado. E vocês recolhem o tapete da casa do cliente, tiram ali debaixo do sofá, enrolam, tudo direitinho, traz, e devolvam. Claro, com certeza. Tem que buscar a empresa não, né? Não, de jeito nenhum. A gente tem um serviço diferenciado. Nossos técnicos vão até a casa do cliente com todos os EPIs, com todo cuidado. Vinícius viaja o Brasil inteiro dando treinamento porque a Sofá Cleaner é referência aqui no Espírito Santo para o Brasil. E agora vocês estão montando uma empresa em Campinas. Já está montada, Dorena. Já, já. Ela já está operando aí já tem quase um ano. Quase um ano não, tem mais de um ano. Rápido, né, gente? Tem um pouquinho mais de um ano. Ele já é reconhecido no Brasil inteiro. Então, gente, na hora de limpar o estofado da sua casa, o tapete, lembre-se da Sofá Clean, tá? É uma empresa que realmente é completa e tem todo atendimento maravilhoso. Não vendemos preço, vendemos valor. Olha, viu? Essa é a grande diferença. Temos um preço excelente, mas eu acho que o importante é o valor. É quem vai entrar dentro da sua casa. Então anota aí, arroba sofá.clean.oficial. Siga a Sofá Clean nas redes sociais, gente. Tá sensacional os serviços dele. Realmente, tudo que você vê ali é verdade, viu? Obrigada, viu, Vinícius? Tá, obrigado você, Doriane. E aí E aí E aí E aí Obrigado.